O lançamento desse fundo hoje, que, a bem da verdade, é também resultado de um longo e extenuante trabalho das nossas equipes, do Ministério, do governo da China, do governo brasileiro, mas esse trabalho hoje se torna operacional, se torna conclusivo e, a partir já de amanhã, estará disponível no site do Ministério do Planejamento o canal para que sejam submetidas as propostas objetivas de projetos a serem avaliados pelo fundo. Esse lançamento do fundo se reveste de uma importância particular, que é o fato de que isso significa a confirmação, o reforço da confiança da relação que existe entre o Brasil e a China. E ocorre um momento particular para o Brasil em que nós estamos exatamente buscando nos nossos parceiros internacionais o apoio necessário para a continuidade dos grandes projetos de infraestrutura, de indústria, de produção, de tecnologia no Brasil. Então, nós estamos dando uma enorme relevância, uma enorme importância para esta data, porque ela representa, do lado dos nossos parceiros, uma confirmação, uma reafirmação da confiança que tem na nossa relação entre os dois países e, particularmente, na confiança que tem no futuro do Brasil. São valores importantes, estamos falando de um fundo de 20 bilhões de dólares, que será constituído gradualmente à medida que os projetos sejam aprovados e que sejam viabilizados financeiramente, mas é uma iniciativa que tem uma importância estratégica e política singular. É uma das primeiras, se não me engano, a primeira iniciativa dessa natureza que a própria China tem com algum país da América Latina. O Brasil será o primeiro país a ter um fundo conjunto com a governança compartilhada e de altíssimo nível. O lançamento desse fundo hoje se direciona principalmente para alguns setores que foram considerados prioritários, os setores são logística, que inclui toda a infraestrutura, energia, recursos minerais, tecnologia avançada, agricultura, agroindústria e armazenagem agrícola, manufatura e serviços digitais. Vê-se claramente que há uma amplitude de alternativas que cobrem os principais interesses conjuntos que temos entre o Brasil e a China em termos de investimentos produtivos. Então, da parte brasileira, o BNDES e a Caixa estão integralmente comprometidos com essa iniciativa e são os braços financeiros do governo brasileiro que darão consequência e operação às propostas efetivas, objetivas que sejam apresentadas no fundo. O processo decisório será conjunto entre os dois países e nós atuaremos não só no financiamento, mas principalmente na cooperação entre os países para a viabilização e a concretização desses projetos que sejam incluídos no fundo. Legenda Adriana Zanotto